Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente conversa com você, entrevista procuradores, conselheiros, auditores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do CNPTC também, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do que está acontecendo. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui no nosso programa TCM Notícias, você que está aí do lado nos acompanhando é que paga toda a estrutura dos serviços que são oferecidos à população. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o David Castro, que é chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. David, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Obrigado, Lopes. O prazer é o meu pela oportunidade. A Secretaria de Atos de Pessoal, em conjunto também com a Escola de Contas do TCM, vocês estão ministrando cursos sobre a Previdência, especificamente a mudança da PEC 103 de 2019, que muda esse regime de Previdência das Prefeituras. Como é essa discussão? Qual é a importância desse curso? O que é que tem nesses cursos? Então, Lopes, bom, como você já disse, a reforma da Previdência, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ela trouxe várias alterações no sistema previdenciário brasileiro, e atingiu, de forma significativa, os regimes próprios de Previdência Social, sendo que algumas regras, né, já estão, tiveram paridade imediata, né, desde a promulgação, em 13 de novembro de 2019, outras foram dadas um prazo para adequação, e algumas não existem um prazo, né, é de livre iniciativa de cada ente que possui regime próprio de Previdência Social, aderir ou não. Bom, dentro de uma dessas regras, que é de livre aderência ou não, estão as novas regras de aposentadoria, seja as novas regras de pensão, seja as regras permanentes e as regras de transição. E é justamente com relação a essas novas regras, né, esses novos requisitos de ingresso, como idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo para se aposentar, como outras regras que deixaram de existir, como, por exemplo, a aposentadoria única e exclusivamente por idade, que, né, que para os servidores federais não existem mais, enfim, é um, são várias regras que são novas e que vieram justamente para reduzir o déficit, né, autorial e financeiro dos regimes próprios de Previdência Social, bem como também, que diz lá no texto da proposta, de forma bem explícita, também atualizar, né, a Previdência Social quanto a nova expectativa de vida dos brasileiros, né, a última reforma tinha sido, a grande última reforma da Previdência tinha sido lá em 2003, né, com a Emenda Constitucional 41 de 2003, e de lá para cá, a expectativa de vida dos brasileiros, de forma geral, elas, ela aumentou de forma significativa, e a, é, essa Emenda 103 de 2019 traz isso, né, traz também novas idades mínimas, mais condizentes com a nova expectativa de vida dos brasileiros. A gente está, é, só, Davi, a gente está falando aí para os municípios, nós temos em torno hoje de mais de 70 municípios com Previdência, né, só para clarear para o nosso telespectador, é, que são servidores públicos das Prefeituras e Câmaras Municipais que contribuem com recursos, é, que passou para ser em torno de 14%, né, em 14%, né, esses servidores contribuem para terem a Previdência quando aposentarem, né, são mais ou menos de 170 com Previdência própria dos municípios, né. Exato, hoje nós temos 170 municípios nos estados de Goiás que possuem regime próprio de Previdência Social, ah, desses centros, é, bom, aqui é importante deixar claro quais regras, né, são, é, que já estão valendo e quais regras são optativas, né, como eu disse, as regras de, as novas regras de aposentadoria e pensão, seja a permanente ou as de transição, elas são optativas, mas as regras, por exemplo, como a alíquota mínima de contribuição, de 14%, já estão valendo, né, antes a alíquota mínima, já tinha que seguir a alíquota mínima da União, que antes era de 11%, dos servidores da União, agora passou para 14%, isso já está valendo, né, os municípios que não fizeram essa alteração, precisa fazer com urgência. Outra regra que já está valendo também é que os regimes próprios de Previdência Social, agora, só podem pagar benefícios de aposentadoria e pensão, os outros benefícios, como auxílio-doença, auxílio-maternidade e todos os demais, agora fica a cargo do, do poder, do ente, né, ou do poder executivo, do legislativo, dependendo de onde o servidor está vinculado, então, essas regras já estão valendo. Inclusive, né, a Secretaria de Contas, Mensagens de Gestão do Tribunal de Contas dos Municípios fez um estudo, e através desse estudo, né, o tribunal emitiu um ofício circular para todos os municípios que possuem regime próprio de Previdência Social, alertando quanto à necessidade de fazer esses ajustes, uma vez que, enquanto não houver esses ajustes, algumas certidões, elas ficam, não são emitidas, o que pode vir a prejudicar as transferências voluntárias para esses municípios. Davi, nós vamos, eu só queria suspender um pouquinho, nós vamos continuar falando sobre isso, é um assunto importante, telespectador, porque mexe com os seus recursos, é dinheiro que você paga com os impostos, são esses recursos que vão, é, que sustentam a administração de uma forma geral. Quando a gente fala de aposentadoria e pensão de servidor público, é recurso seu, daquilo que você contribui. Daqui a pouco nós vamos continuar conversando com o David Castro, que é chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do TCN. Mas agora eu vou mostrar uma reportagem para você da votação da Primeira Câmara na apreciação dos processos do TCN. Acompanhe. Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 29 de junho, com transmissão pela internet, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 67 processos da pauta 95. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandinho. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes de cidades como Acreúna, Aporé, Caçu e Itajá, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias, toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí o trabalho da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e hoje nós estamos conversando com David Castro, que é chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, falando sobre a PEC 103 barra 2019, que impacta diretamente a Previdência dos Municípios. O TCM, a Secretaria de Atos de Pessoal, juntamente com a Escola de Contas, está promovendo cursos. Está lá, está lá no site do Tribunal, para que você possa acompanhar. Nós estamos conversando com o Davi. Davi, as prefeituras são obrigadas a aderirem a essa nova PEC, a essa PEC de 2019? Bom, com relação às regras de aposentadoria e pensão, as novas regras, as prefeituras não são obrigadas. Mas aqui é importante deixar claro que é de suma importância que elas façam essa aderência integral à reforma da Previdência da Emenda 103 de 2019. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil mais de 2.100 regimes próprios de Previdência Social. E dentro desse regime de Previdência Social, juntamente com o regime geral de Previdência, existe um sistema de compensação, né, do tempo de contribuição que foi trazido de um regime para outro. E se não houver uma equidade, né, no sistema de regime próprio de Previdência Social, acaba havendo uma desunfirmidade e esse regime de compensação acaba sendo prejudicado. Além disso, né, a reforma, essas novas regras de aposentadoria e pensão, elas impactam de forma significativa na questão do déficit auditorial e financeiro, né, dos regimes próprios de Previdência Social. Então, elas são importantes para melhorar, né, a condição financeira desses regimes próprios de Previdência Social, até mesmo para garantir, né, o pagamento futuro das aposentadorias e pensões. Mas algumas regras já estão valendo. Além daquelas duas que nós vimos, né, sobre a questão do tempo de contribuição, desculpa, aquela questão da alíquota mínima de contribuição e do regime de provo de previdência, 14%, exato, e dos regimes próprios de Previdência agora só poderem pagar a aposentadoria e pensão, outras regras já estão valendo. Como, por exemplo, a questão de que ficou proibido depois da emenda Constitucional 103 de 2019, a incorporação, a remuneração dos servidores efetivos de parcelas temporárias, seja parcelas temporárias em razão do trabalho, seja parcelas temporárias em razão de função gratificada ou carga em comissão, antigamente, se houvesse previsão em lei municipal um prazo mínimo de contribuição em cima dessas parcelas, a lei municipal poderia autorizar que essas parcelas fossem incorporadas à remuneração desses servidores. Com a emenda Constitucional 103 de 2019, isso ficou proibido, né, desde o início da sua vigência, lá em 13 de novembro de 2019. Por isso, é importante, bom, isso já está valendo, independentemente ou não de existirem regras municipais que ainda estejam prevendo essas incorporações, mas é importante os municípios, mesmo já estando valendo, é importante os municípios adequarem a sua legislação para retirar essas regras que não condizem mais com a Constituição. Outras regras também já estão valendo, por exemplo, os servidores que são seletistas, empregados puros, ou então, no caso dos municípios que não possuem regime próprio de previdência social, que os servidores são vinculados ao regime geral de previdência social, agora também já está valendo uma regra que diz que aqueles servidores que se aposentarem pelo regime geral de previdência social, não, eles precisam ser exonerados dos seus cargos efetivos. Antes da emenda Constitucional 103 de 2019, esses servidores, quando se aposentavam, eles podiam continuar com a aposentadoria do regime geral de previdência social e continuar trabalhando lá no seu cargo efetivo ou no seu emprego público. Agora, com a emenda 103 de 2019, não mais. Quem já tinha se aposentado antes pode continuar, tem o direito adquirido, pode continuar trabalhando. Quem se aposentar, nesses casos, a partir de 13 de novembro de 2019, agora não. Ele é obrigado, uma vez aposentado, a sair do seu cargo público ou emprego público. E o acúmulo de pensão do cônjuge? Morreu alguém? Bem, agora não é mais permitido esse acúmulo? Como é que ficou? Não, é permitido, sim. O acúmulo, ele é permitido. Só que agora, como que ficou? O, antes, agora no artigo 24 da emenda Constitucional 103 de 2019, regulamenta nesse acúmulo de benefício com benefício de pensão deixada por morte de cônjuge ou companheiro. Em resumo, a gente pode entender que fica proibido o acúmulo de pensão de cônjuge ou companheiro com outras pensões dentro do mesmo regime de previdência. Mas com outros regimes, por exemplo, de um RPPS com outro RPPS ou de RPPS com regime geral de previdência social, continua permitido. Mas agora, a grande alteração trazida, na verdade, pela emenda Constitucional 103 de 2019, que já vale para todos os regimes próprios de previdência social e para o regime geral de previdência social, é que para quando forem, mesmo quando forem legal, legais, né, esses acúmulos de benefícios, todos os benefícios, eles podem ser acumulados e recebidos, independentemente de quantos eles forem, mas o valor a receber, a ser recebido, ele não será de integral de todos, não será 100%. O beneficiário, ele vai ter que escolher receber integral o benefício mais vantajoso, 100% daquele benefício mais vantajoso, de maior valor, e os demais, eles serão reduzidos de forma escalada de faixas do salário mínimo. E essa redução, ela pode ser aplicada em qualquer benefício, né, do grupo que estiver acumulado, isso inclui aposentadorias de outros regimes, de outros regimes próprios de previdência social, do INSS, qualquer benefício que o requerente já percebia antes da reforma, desde que, claro, né, que sejam de menor valor, e ele esteja se habilitando para um novo benefício após a reforma, ou seja, acumulando benefício após a reforma. É, assim, é importante destacar que a legislação apenas fala do acúmulo de pensão por óbito de cônjuge ou companheiro, né, os outros, como, por exemplo, de filho, pensão de filho, pai, etc., não se aplica essa redução. e para aquelas pessoas que já acumulavam benefícios antes da emenda constitucional 103 de 2019, essa redução também não será aplicada, né, aqui volta o direito adquirido. Não pode retroagir, né? Exato. Aí entra o direito adquirido. Nós vamos continuar com essa conversa porque ela é importante para clarear para os gestores, para o telespectador, como eu digo, é dinheiro do povo, da sociedade, da população. Nós vamos mostrar agora para você, telespectador, já a segunda câmara na apreciação de processos do TCM. Veja a reportagem. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 30 de junho, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda câmara aprovou 71 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessão de pensões e admissões de servidores da pauta número 98, de cidades como Goianésia, Amaralina, Jaraguá, Nova América, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram da sessão o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a reportagem da votação da segunda câmara do TCM. Nós estamos conversando hoje no nosso programa TCM Notícias com David Castro, que é chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal do TCM. Nós estamos falando sobre previdência social dos municípios com a mudança da PEC 103 barra 19. David, esses cursos e tudo isso está hospedado no site do tribunal, como é que as pessoas têm que fazer os gestores, os servidores do tribunal para que eles possam entender o que já mudou e o que precisa ser alterado também nesse regime de previdência dos municípios? Bom, primeiro tem que fazer a inscrição no sistema SOFOS, da Escola de Contas, do Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado de Goiás, uma vez feita a inscrição no SOFOS, tanto para os servidores do tribunal quanto para os demais gestores dos municípios, uma vez feita a inscrição no SOFOS, o curso está hospedado na escola online do tribunal, que é todo 100% EAD, ele já está gravado, são nove aulas, e cada aula tem a aula gravada e o material complementar, que é em PDF, material escrito, bom, e ele já está todo lá. Só, se eu posso complementar, Lopes, quando a gente falou das regras que já estão valendo, é importante ressaltar uma, que, na verdade, ainda está dentro do prazo para adequação, que vai até, que a amenda constitucional deu até dois anos, no caso, até 13 de novembro deste ano, 13 de novembro de 2021, que é a necessidade dos regimes próprios de previdência social, aqui é a obrigatoriedade, de aderirem ao regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, ele é importante, porque ele vai limitar o teto das aposentadorias e pensões, e também das contribuições dos servidores que entrarem no serviço público a partir dessa aderência ao regime de previdência complementar, ao teto do regime geral de previdência social. Então, é mais um passo para essa adequação dos regimes próprios de previdência social dos municípios para equilibrar as suas finanças e a questão atorial. É importante que os gestores, eles podem entrar, como você disse, na escola de contas do TCM, está tudo lá hospedado para tirar dúvida também. Há a possibilidade, ele abriu lá e tem alguma dúvida, tem alguém para conversar com ele, para clarear junto ao tribunal o que precisa, quais as medidas precisam ser tomadas? Claro, sim, lá tem o fórum, dentro do curso, existe um fórum de perguntas e respostas, ele pode fazer as perguntas lá. Além do fórum, ele pode ficar a vontade em entrar em contato com a Secretaria de Atos Pessoal, com relação a todas as regras e alterações que tenham a ver com a Secretaria de Atos Pessoal, nós estaremos disponíveis em esclarecer, algumas regras são vinculadas à Secretaria de Contas, mensagens de gestão, mas tenho certeza também que o secretário sério e toda a sua equipe também está disponível para atender a qualquer dúvida, dos gestores dos municípios, inclusive eles fizeram um belíssimo trabalho com o estudo que foi feito por eles, que gerou esse ofício circular que eu falei antes, então os gestores podem sim contar sempre com o Tribunal de Contas dos municípios e com essas duas secretarias que eu acabei de citar para retirar dúvidas sobre essas alterações que são necessárias com a reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ok, vamos mostrar agora a reportagem do Pleno que apreciou processos das prefeituras e daqui a pouco a gente volta com mais a conversa com o David Castro que é chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM. Veja a reportagem. Em sessão com apenas uma sustentação oral o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 35 processos na tarde de quarta-feira 30 de junho. O advogado Rafael Rezende fez a única sustentação oral. Participaram da sessão remota o presidente Joaquim de Castro os conselheiros Daniel Goulart Fabrício Mota Francisco José Ramos Valcenor Brás e Sérgio Cardoso os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo Flávio Luna Irani de Carvalho Júnior Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia TCM o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou a reportagem que nós mostramos da apreciação de processos pelo pleno. Nós estamos conversando com David Castro que é chefe de divisão de atos de pessoal do TCM falando sobre o regime de previdência dos municípios. Nós estamos encerrando o programa TCM Notícias mas antes eu queria colocar a última pergunta para você, Davi. O que pode acontecer com os municípios? Você até já tocou um pouco no meio do programa com esses municípios caso eles não obedeçam o que manda o que manda a PEC 103 barra 19. Bom, sim. Com relação às regras de aposentadoria e pensão como eu disse elas não são obrigatórias de aderência mas com relação a que aquelas outras regras que são obrigatórias como por exemplo a contribuição mínima de 14% o regime próprio de previdência social pagar só aposentadoria e pensão e no caso lá em 13 de novembro desse ano já ter aderido ao regime de previdência complementar o município que não fizer não cumprir essas obrigações previdenciárias ele perderá o certificado de regularidade previdenciária o CRP ficando impossibilitado de receber transferências voluntárias federais inclusive empréstimos feitos em instituições financeiras federais então isso impacta de forma significativa as contas dos municípios e também possibilita os investimentos necessários para a população por isso por isso que nós estamos conversando e acabamos de entrevistar David Castro chefe de divisão da secretaria de atos e pessoal do TCM para mostrar para você telespectador qual a importância do tribunal do TCM alertar as prefeituras os gestores tanto lá no município na administração como na câmara municipal também como os vereadores os gestores os prefeitos devem se comportar para não ter problema e não levar problema para o cidadão que quer ver cada vez mais obras sendo construídas com recurso dele próprio e tudo tem que andar da melhor forma possível e esse é o trabalho do TCM de ajudar na administração dos municípios David muito obrigado pela participação sua aqui no nosso programa TCM Notícias e como você disse os cursos estão lá no site do tribunal muito obrigado obrigado Lopes eu que agradeço a oportunidade muito bem na próxima semana nós estaremos de volta com mais o programa TCM Notícias muito obrigado pelo seu carinho por você estar nos acompanhando e esteja sempre ciente estamos aqui trabalhando para você telespectador até lá na próxima semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto